Mais uma dica agora de concordância verbal, agora para falar sobre o pronome de tratamento. O que acontece com o verbo quando eu utilizo um pronome de tratamento? No geral, como eu trato com uma segunda pessoa, nesse discurso, deveria utilizar o pronome, o verbo deveria flexionar na segunda pessoa. Mas não é o que acontece, eu usei o pronome de tratamento, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Então se eu disser para vocês, por exemplo, o senhor fez uma boa compra e não o senhor fizesse uma boa compra. Então eu vou sempre utilizar o verbo aí na terceira pessoa quando o meu sujeito for um pronome de tratamento. Beleza? Mais uma dica então. E aí E aí E aí